Que dia lindo, hein? Nosso tempo acabou. Temos que pressionar Joyce e pressionar agora. Como assim? Cindy tomou overdose ontem. Droga. É, soltaram o Crisp hoje. Deve estar vindo pra casa. Não. E tem mais. Salazar me disse que eu tinha que lhe dizer isto. Se Joyce for a mulher do Crisp, ela tem que cooperar e dizer sobre o dinheiro ou não terá proteção policial. Bonito, né? Desgraçado. Eu não posso... Ursula, como é que vai? O que foi? Olha, eu preciso contar a verdade. O nome dela não é Ursula. E ela não é minha irmã. Como é que é? Não somos quem está pensando. O que é isso? Nós somos policiais. E sabemos quem você é. Rachel. Isso é brincadeira, não é? Não, não é brincadeira. Você pegou 3 milhões de dólares. Não, eu acho que vocês estão... Olha, o Crisp sabe onde você está. Ele está pra chegar. E o Dominique? Vai ter imunidade por seu testemunho. Você não será presa. Mas precisamos que nos ajude. Cadê o Dominique? Ele está bem andando de pônei. O único jeito de te oferecer proteção é se nos contar onde está o dinheiro. Não há nenhum dinheiro, desgraçado. Nunca houve. Ah, não quero. Ainda não terminei. Não. O povo mau encontrou a gente de novo. Me obedece. Espera aí. Vamos conversar. Como assim não tem dinheiro? Por que está brava do senhor? Porque ele é um cretino. Joyce, por favor, deixa eu te ajudar. Me deixa em paz. Espera. Espera aí, Joyce. Espera. Se você não pegou o dinheiro, então por que ele está atrás de você? Ele não me quer. Ele quer Dominique. Ela vai fugir de novo. É? A menos que a gente faça alguma coisa. É. Olha aqui. Vê se acorda, não é?